Tá, interessante, essa luta é demais, não é de cachorro pequeno, é de cachorro grande. E eles partiram pra debaixo da mesa, e um vem de lá pra cá, todo bronquiado, e o outro vem todo demuqueado. Cadê ele? E ele se escondeu. O outro já tá escondido, mas o outro tá procurando, e vai achar, e vai achar, e vai achar. Achou, não teve coragem de enfrentar. Correu ali pra fora, e vem chegando. E o outro tá todo bronquiado, e o outro tá ali rolando pelo chão, isso é com a dor. Correu pra um lado, correu pro outro, e lá vem, e ele vai encontrar, e ele vai encontrar, e ele vai, 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 vai. Ele já ficou por ali, nem uma onça quando quer comer, uma presa que tá encher a barriguinha, ele voltou pra um lado. E o outro só foi embora. E ele entrou debaixo da geladeira, o que é que eu vou fazer com ele, meu Deus? E lá vem ele, e ele tá subindo na vassoura, e ele tá tão doido pra brigar, que tá brigando sozinho, e o outro não chega. E aqui tá desafiando, e o outro tá se olhando por ali, eita, que agora vai dar merda, vai dar merda, e vai dar merda mesmo. E o outro já tá se chegando, e o outro se escondeu. O outro já tá vindo, meu Deus, o que vai acontecer nesse vírus? E agora pode dar merda, eu falei que ia dar merda. Eita, já caíram pelo chão, e o outro deu uma gravata. Chama aí os segurança, pra apartar a briga dos gatos. Eita, aqui é Lula e Bolsonaro pelo chão rolando. E lá tá o juiz ali, o juiz da briga. Juiz, presta atenção, que você não passa de campeão. O vermelho deu com os pés na cara dele, tá soqueando, tá boqueando, e ele não vai aguentar, e vai respirar, e vai cair. Meu Deus do céu. O que é que vamos fazer com essa briga desses dois gigantes? Mais de cem minutos de briga, e um vai olhando pro chão, e o outro vai olhando pras pernas do outro, e um balança com o rabo, e o outro fica tirando onda. E ele tá chegando, agora deu, 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 deu merda, porque caíram pelo chão, foi os dois. Alô galera, mais uma briga de cachorro grande. Vocês estão preparados? O ingresso vai custar 388 reais, pra assistir o espetáculo de amarelo e corisco, caindo pelo chão, se desmantelando, eles brigam, e um já correu, e já voltou pra trás, e ele tá segurando pelo rabo, caiu. Pode deixar a filha que ele vem. E ele, você pegou ele, enfriou? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o juiz apartou. Mas ele caiu pra dentro novamente, e vai cair de novo, tá merecendo o quê? Eu acho que o amarelo vai vencer essa luta, que ele tá numa guerra, quer dizer que não é pra perder, vence o melhor. E ele cai pelo chão, abre o bocão de comer rato, e ele vai partindo pra um lado, partiu pro outro e já correu. E o outro pegou por trás, botou no chão, até atingir os seus pulmão. Eu vou me cansar, não vou parar, porque eles não param. Gente, isso é demais. Isso é um gato invocado, inteligente. Querem comprar esse gato? Liga pra gente. E ele balança o rabo. É o charme da ligação.